Mesmo com a proximidade da Copa do Mundo, os hotéis na cidade-sede estão com vagas disponíveis. Com a baixa procura, os preços das diárias também caíram. Para segurar os hóspedes durante a Copa do Mundo, este hotel em São Paulo preparou um cardápio e atividades especiais. Quem quiser aproveitar as regalias ainda tem tempo. 20% das vagas para o período estão livres. Neste hotel no Recife, o número de reservas para o Mundial está dentro da expectativa. Mas os hóspedes devem ficar na cidade por um tempo bem menor do que o esperado. Até este momento, só tem uma taxa de permanência de dois, no máximo até três dias. Porque naturalmente as pessoas precisam circular, os torcedores de cada país vão acompanhando os jogos desses países, em arenas diferentes, em estádios diferentes. Faltando poucos dias para o Mundial, a baixa procura pelos hotéis em todo o Brasil jogou um balde de água fria no setor. Um levantamento feito pelo Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil mostrou que 40% dos quartos dos hotéis do país ainda estão disponíveis para o período da Copa, que vai de 12 de junho até o dia 13 de julho. A situação é pior nas cidades de Porto Alegre, Salvador, Curitiba e São Paulo. A capital paulista está com mais da metade dos quartos vagos, mesmo sediando a abertura do campeonato. O que faltou, de repente, foi criar eventos paralelos, ligados ao esporte, ligados à cultura. O governo deveria ter pensado nisso de uma forma mais profissional, inclusive na parte de divulgação e promoção do turismo. Com a procura menor, o valor das diárias também despencou. No Rio de Janeiro, o preço médio para o dia da final chegou a R$ 1.400 no início do ano. Em abril, o valor caiu para pouco mais de R$ 800. Em São Paulo, o preço médio da diária para o dia da abertura caiu 20%. O mesmo aconteceu em Salvador e em Fortaleza nos dias dos Jogos da primeira fase. Hoje, as diárias mais caras estão em Brasília e não chegam a R$ 1.000. A concorrência leva a isso, quer dizer, aquele turista que vem do exterior, ele olha e fala por que eu vou pagar R$ 400 se eu posso pagar R$ 200? Então, esse que puxou o preço dele muito fora da sua categoria, provavelmente está ajustando para conseguir uma ocupação melhor na Copa.